Bem, então aqui continuando com o nosso mini-sistema, a gente vai chegar agora na etapa de criação desse XML. A gente já fez o cruz da categoria, demonstrei como foi feito isso. Então a gente vai partir já aqui do processo que a gente já criou a venda por aqui, finalizou e chegou nessa tela. A gente vai clicar aqui para visualizar. O evento que a gente vai fazer primeiro é a criação aqui do XML. Então a gente vai criar a rota, vai criar o controlador, que vai fazer esse processo, o serviço que vai criar esse XML. Então a gente vai fazer vídeo curto, passo a passo criando esse XML. Até a gente chegar na assinatura, transmissão, aí fazer a impressão da Danf. Do mesmo jeito que foi demonstrado no segundo vídeo. Aí os eventos de correção e cancelamento, até finalizar. Certo? Então, primeiro passo aqui, vamos no arquivo web.php. Vamos criar aqui um grupo de rota, que vai ser nota fiscal. E o nome do controlador vai ser nota fiscal control. O método vai ser gerar.xml e vai ser o método get. Onde vai receber aqui um parâmetro, que é o código, o ID da venda. Venda ID. Certo? Então, rodando aqui, ele vai falar que não existe o nota fiscal controller. Deixa eu ver o que está errado. Ele não existe esse método. Não, não existe o controller ainda. Então, a gente vai criar o nota fiscal control. Então, a gente vai ter o método E aqui, a gente vai começar a trabalhar aqui com a classe, né? Da NFEPHP, o SPEDPHP, que é essa biblioteca aqui. Quando você receber o projeto, o que você vai ter que fazer? Ele já vai estar aqui no arquivo JSON. Deixa eu baixar ali do Git. Ele já vai estar aqui com essas duas bibliotecas, né? Que é a SPEDDAHP, que é a biblioteca. Deixa eu só voltar aqui. Que é para a criação dos documentos, que no caso é para gerar a DANF, para gerar o PDF da DANF. Tem a DANF e a DANF simples. E a SPEDNFE, que é a API para geração e comunicação da NFE com a Cefasa. Beleza? Então, quando você receber o projeto, o que você vai fazer? Você vai fazer um Composer install. É a primeira coisa que você vai fazer. Ele vai verificar as dependências e vai fazer a instalação. No caso do projeto, ele está no Gitignore, sem a pasta Vendors, né? Sem a pasta Vendor. Então, quando você receber, você vai acessar e vai dar um Composer install, que ele vai instalar todas as bibliotecas aqui. Tá certo? Então, esse é o processo. Beleza. Então, vamos continuar. No Nota Fiscal Control, a gente vai criar o método para gerar o XML. Primeiro aqui eu vou chamar aqui o meu modelo de venda, que eu vou precisar. Vou precisar do meu modelo de emitente. Também vou precisar da Danf Simples. Deixa eu pegar o caminho dela aqui. Acredito que seja esse. Isso aqui. Da Danf normal. Aqui é para impressão, né? E também preciso da Evento. Deixa eu só localizar ela. E a gente vai precisar também de um arquivo de Service, que eu vou criar aqui uma pasta dentro de App. O nome dessa pasta vai ser Services. Dentro desse Service, a gente vai criar um arquivo PHP. O nome dele vai ser NFEService. Aqui, a gente vai ter a classe. Que vai ter os métodos de criar o XML, gerar o XML, cancelar, transmitir, assinar. Então, eu vou iniciar aqui com o construtor. Vou receber aqui, por parâmetro, uma configuração, que eu vou mandar. E o emitente, que é o modelo. Aqui eu vou precisar do Tools, que é da biblioteca. Que vai receber aqui para a gente colocar essa configuração, que vai receber por parâmetro. Fazer a leitura do certificado e com a senha. Então, esse Tools, ele vai estar aqui no caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Vou precisar também do Make. Vou precisar também da biblioteca, que vai fazer a leitura do certificado. Essas aqui são todas as classes aqui do SpetPHP. Tá. Bem, acredito que seja isso. Vou precisar também do modelo da venda. Então, aqui no Tools, eu vou ter um JSON em Code, desse config, que vem no parâmetro. Vou ter aqui a leitura do certificado. E vou ter também a senha desse certificado. Aqui eu estou fechando no lugar errado. E aqui eu vou setar o modelo. Que é o modelo 55 da NFM. Tá. Então, aqui no GerarXML, eu vou chamar aqui nessa... Essa classe. Essa classe. Primeiro eu vou pegar a venda. Eu vou pegar também o imitente. Vou fazer uma condicional aqui. Se o imitente for nulo, ele não vai conseguir fazer nada, né? Porque ele precisa do imitente cadastrado. Precisa do certificado. Vou direcionar para a tela. De imitente. Aí, aqui o próximo passo é eu pegar o CNPJ, que eu vou precisar para criar ali o construtor da NFS Service. Então, eu vou pegar o CNPJ do imitente. Vou criar ali uma variável CNPJ. E eu vou precisar remover ali os... Os pontos e barras que tem no nosso CNPJ. Então, eu vou tirar os pontos aqui. A variável é CPF CNPJ. Está aqui em imitente. Isso mesmo. Preciso tirar também a barra e o traço. Então, aqui eu tenho o CNPJ. Aqui eu vou criar uma variável de construção aqui da NFS Service. Então, vou instanciar. Eu vou rodar aqui para ver. Provavelmente vai dar um erro. Falou que a classe não existe. Acredito que seja por conta do... NFS Service.php Que dá a direção... De... Não... Você... Não... E aí Ah tá, é que eu esqueci de colocar o namespace aqui Que vai ser app Vou testar agora, pronto Começou a funcionar E aqui eu vou ter que passar dentro uns parâmetros Para o funcionamento aqui Isso aqui tudo está na documentação da SPED PHP Então preciso passar aqui a atualização Preciso passar o ambiente Que foi configurado lá no cadastro do emitente Que aqui no caso está em homologação Vou fazer um cast Preciso da razão social Que está dentro do emitente aqui como razão social Preciso da sigla Da UF Dentro do emitente Tem a cidade Tem a UF Do CNPJ Preciso do esquema Da versão E eu vou passar aqui O CSC Eu passo dessa forma Não sei se é obrigatório Aqui esse CSC A gente precisa para emitir a NFCE Eu acredito que não seja Mas eu vou deixar aqui Eu fiz os testes utilizando O CSC E o CSC ID Uma vírgula Pronto Bem, então aqui a gente já Já tem a NFCE Service No próximo vídeo a gente continua já Pegando e começando Com a construção do XML